Esse vídeo é bem, gente, como a gente, né? Cozinhão no fundo, pá! O Rogério Coelho, parceiro aqui do canal, ele vem falando que eu tô apresentando cada live, cada conteúdo num cenário de Ana Maria Braga, de Palmeirinha. Pode ser, pode ser. Mas é o que a gente tem. Um dia a gente vai ter grana pra ter o nosso próprio estúdio. Pra isso, deixa o like, se inscreve no canal. Então, final de semana é importante, né, gente? Final de semana é muito importante de um confronto que eu acho que esse meio de semana transformou o Atletiba num clássico ainda mais relevante pras duas equipes. Porque não é só um clássico, diz muito sobre a temporada dos dois times que ainda vêm oscilando nesse início de ano, times que não apresentam aquele futebol. Óbvio que aqui a gente tá preocupado com o lado do Atlético, que oscila, que tem poucos momentos positivos na temporada e que nesse momento divide a torcida. Porque a torcida, de certa forma, alguma parte dela tá realmente preocupada. E eu vou ser bem sincero com vocês, que eu me incluo nessa ala um pouco mais receosa em relação a tudo que tá acontecendo. E tem parte da torcida que tá falando. Calma, é só o início de temporada. O aproveitamento é bom, o Atlético tem bons números. E é isso que eu quero debater com vocês. É o Atletiba da calma ou é o Atletiba do alerta, da tensão, da tensão? Vamos definir assim, né? Atletiba da calma ou da tensão? Porque eu acho que de alguma maneira, eu tava vendo até um discurso no nosso grupo de membros, inclusive virem membro aqui do canal, que era dar tanta atenção, transformar o Atlético numa final de Copa do Mundo. É coisa de coxa branca que não vai disputar mais nada da temporada? É coisa de torcedor do Curitiba que só vai ter isso ao longo de 2024 pra ser o seu grande troféu? Eu não vou falar que só vai ter isso porque agora tem uma Série B, né? Então, naturalmente, eles vão ter a Série B ali também como uma opção de conquista, como uma possibilidade de conquista. Ponto. Ou o Atlético, ele realmente tem que ser visto como um dos grandes jogos da temporada, ou o Atlético, ele tem que ser visto como um dos principais momentos que o Atlético vai ter ao longo de 2024. Eu fiquei pensando nisso, né? Se dar atenção como muitos querem dar ao Atlético é coisa de coxa branca. E eu acho que cada um lida com o clássico da maneira que quiser, tá? Primeiro, é importante deixar claro que não existe certo ou errado, mas talvez exista a melhor opção pro Atlético. O Atlético transformar o Atlético numa final de Copa do Mundo, como historicamente, nas últimas temporadas, a gente vê o Curitiba que tem time fraco atrás de time fraco, mas se supera em Atlético, ele faz ser esse contexto como um todo. Eu fico pensando, será que é o melhor cenário pro Atlético? Será que o Atlético tem que se apegar nisso? Será que o Atlético tem que apostar nisso? Porque eu acho que não é só uma decisão ali técnico dos jogadores. É uma visão completamente institucional. Passa pelo Petralha, passa por todas as declarações do Petralha falando sobre a rivalidade Atlético-Curitiba não ser a mesma rivalidade que já foi em algum momento, que agora o rival do Atlético é Flamengo, que o rival do Atlético é Grêmio, que o rival do Atlético é Internacional, é Bocai Júnior, é River Plate. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, reflete no clube. Eu acho que, de alguma maneira, isso acaba sendo um ponto pro jogador do Atlético ele não olhar pro Atlético dessa forma. A questão é, o grau de relaxamento que o Atlético mostra no Atlético parece ser proporcional ao grau de comprometimento do Curitiba. Então, os times vão se afastando. Porque era pra ter ali, grau de dedicação, 55-45. Aí eu acho que o Atlético naturalmente ganharia, 60-40. O Atlético naturalmente ganharia. Mas se a gente for pra um caminho que é uma discrepância muito grande em relação ao anímico do clássico, aí a proximidade, ela começa a favorecer o outro lado. O Atlético, ele tem mais time. E se duvidar, o Atlético tem até um trabalho melhor nesse início de temporada, tá? Porque vi algumas coisas do Curitiba também. É um time frágil em vários aspectos. Mas por que a gente tá tão receoso? Simplesmente pela questão anímica. Garanto a vocês, se não fosse a questão anímica, a gente não estaria tão receoso. E, bom, um clássico ser definido na questão anímica acontece muito. Aquela velha frase do Mauro Bette. O clássico que iguala os desiguais. Ah, então é fácil, Tiago. É só o Atlético fazer com que o jogo se iguale na questão da raça que o Atlético naturalmente vai ganhar. Não sei se é tão fácil. Eu acho que o Atlético, ele tem que trazer o jogo pro lado forte dele. E eu acho que esse jogo, ele vai ter muito esse desenho. Que é o desenho do Atlético com a bola, do Atlético querendo controlar o jogo, e o Coritiba dando a bola pra gente e apostando num bloco baixo, transições rápidas. Eu acho que o caminho, ele vai ser muito nesse contexto, né? Nessa forma de se ver a partida. E acho que o Atlético, ele pode se dar bem nesse sentido. O Atlético, ele precisa ser eficiente. O Atlético, ele precisa olhar pro clássico como um clássico. Não precisa ser final de Copa do Mundo. Mas clássicos também tem seu papel dentro de uma temporada. Um Atlético também tem sua relevância durante um ano. Se o Atlético ganhar todos os Atlétibas, possivelmente pode ter só um, mas beleza. E não ganhar mais nada, vai ser um ano ruim pro Atlético. Mas se o Atlético, ele ganhar. Uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, quem sabe, um sonho distante, mas um campeonato brasileiro. A gente tá falando de um Atlético que vai ganhar um campeonato brasileiro e vai ganhar um Atlético. E o que que isso vai acabar gerando? Isso vai ser um plus muito importante pro ano. Isso vai ser um plus muito desequilibrante na hora da gente ver o que que foi o 2024. Por exemplo, eu lembro muito de 2022. 2022 foi um bom ano, que a gente chega em final de Libertadores, que a gente, enfim, tem um ano de bastante protagonismo e a gente ganha os Atlétibas. A gente ganha tanto na casa deles o gol do Kelvin, quanto na nossa casa o gol do Alex Santana. Então, assim, foram momentos muito legais da temporada como um todo do Atlético, sabe? Então... Ah, Tiago, conclua. O que que o Atlético tem que fazer? Eu acho que o Atlético tem que tirar a seriedade do Clássico. Eu acho que o Atlético tem que tirar esse contexto de final de Copa do Mundo do Clássico. O Atlético, ele não pode abandonar o Clássico. Mas o Atlético, ele tem que lidar o Clássico com o Clássico de Campeonato Estadual, que é importante. Um Clássico de Campeonato Estadual do Centenário, que é importante. Mas isso tem que ser apenas um Clássico. Não uma Roça, um Clássico. Nossa, o Atlético vai mudar a nossa vida. Por exemplo, a questão do Osório, que vem sendo muito tema, né? Ah, o Osório tem que ser demitido se não ganhar um Atlético. Se o Osório não ganhar um Atlético, a gente sabe o que tem que acontecer? Sequência. Porque o Atlético não pode ter o poder de destruir algo que o Atlético planejou. O Atlético não pode ter o poder de afetar algo que o Atlético, ele entendeu durante algum momento que era o ideal pra ele. E mesmo não se provando como a gente se imaginava, como é o caso do próprio Bruno Carlos Osório. O Atlético, ele tem que ter o poder de fazer com que os jogadores, eles entrem em campo querendo ser o melhor possível. mais do que qualquer outro jogo de campeonato estadual. A gente sabe que o jogador não gosta tanto de jogar campeonato estadual. Mas o jogador do Atlético tem que gostar de jogar atletivo. Ele tem que gostar de ganhar atletivo. A gente fala tanto de mentalidade vencedora, a mentalidade vencedora do Atlético, de alguma forma, também, ela parte dos Clássicos. Então, assim, é o atletivo da calma ou o atletivo da tensão? De alguma maneira, você precisa ter calma. De alguma maneira, você precisa estar atento. É uma palavra que a gente fala muito aqui, né? Sobre equilíbrio. Eu vou fazer a última analogia. Eu acho que a gente tem que lidar com a atletiva dessa seguinte forma. Vocês já ouviram uma expressão? Quem bate palma pra maluco, acaba virando maluco? Então, beleza. O Coritiba quer transformar em final de Copa do Mundo? Final de Copa do Mundo? Beleza. Vamos deixar eles chorando sozinhos? Vamos deixar o papo deles? E vamos fazer o nosso jogo? Se a gente diminui o lado anímico e aumenta o lado técnico, a gente só tende a crescer. A gente só tende a ser o melhor time do Paraná. Esse é um dos melhores do Sul do Brasil. Mas o lado técnico do Atlético, a gente sabe que não dá essas Coca-Colas todas. Mas ainda é muito melhor que o do Rival. Ainda é muito melhor do que de um time de Série B. O Atlético tem um dos melhores times da Série A. É importante lembrar isso. Enfim. Vai ser uma semana tensa. Não acho que não vai ser uma semana tensa, não. Vai ser uma semana tensa. Mas eu tava com saudade. É gostosinho esse momento de jogo um pouquinho mais pegado, né? Tamo junto é nóis. Forte abraço.